Videogames e acessórios além de produtos geeks com o melhor preço é na Play Shop Games, links na descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli e galera é o seguinte, hoje eu tenho notícias boas e notícias extremamente ruins pra vocês, tá? Primeiro eu vou falar sobre a notícia ruim. Cês tão ligado galera, que recentemente eu fiz um vídeo falando sobre o atraso iminente dos consoles da nova geração e infelizmente então, hoje, inclusive algumas horas atrás, foi anunciado pelo gerente de comunicações da Sony no Playstation Blog a ausência da Sony na PAX 2020 pelo triste motivo da presença e do imparável coronavírus. Eu sinceramente apostava todas as minhas fichas que a empresa ia anunciar a primeira demo jogável do The Last of Us Part II e provavelmente o Playstation 5 nesse evento, tá galera? Afinal de contas, se vocês não sabem, recentemente também, o CEO da Sony tinha comentado sobre manter o mesmo cronograma de lançamento do Playstation 4 que inclusive foi anunciado no dia 20 de fevereiro de 2013 então se a gente for pensar, a Sony realmente estava com planos de anunciar o console em breve mas com essa triste notícia, já era um tanto quanto esperado que isso fosse acontecer. O que me deixa muito, mas muito preocupado, galera, é o seguinte Onde então, né? E quanto que esse videogame vai ser anunciado, cara? Será que na GDC 2020, que acontece em março? Porque me preocupa também o fato da Sony ter cancelado sua presença em vários outros eventos pelo fato do coronavírus, por exemplo Ela não vai estar mais presente no Congresso Mundial de Mobiles O que nos resta é aguardar pra ver o que vai virar isso aí mas é realmente preocupante, inclusive também a Apple não vai participar de vários eventos recém-anunciados e a Nintendo já começou a atrasar a produção de Switch na China A notícia boa, galera é que Jim Ryan, se você não sabe, é o CEO da Sony ele estava participando de uma entrevista feita pela Business Insider E nessa entrevista, ele citou o controle do PlayStation 5 e a sua incrível tecnologia de controle háptico e gatilhos adaptáveis Ele jogou com o controle, especificamente jogou com o Gran Turismo, o Sport, né, por exemplo E ele disse que se você jogar o Gran Turismo com o controle do PlayStation 5 você nunca mais vai querer jogar com o controle do Play 4 De tão imersível e incrível que ficou a sensação de você jogar no controle do PlayStation 5 E além do mais, ele disse que a melhor surpresa do PlayStation 5 ninguém sabe E pelo que parece, muitos vão se surpreender com essa grande novidade que ele não quis citar Bom, galera De notícias atualizadas são essas Infelizmente a Sony tá fora da PAX 2020 E a parte boa é que a gente ainda pode ver ela na GDC 2020 que é uma feira de desenvolvedores de games Eu acho muito, muito difícil que ela esteja presente nesse evento, tá? Mas vamos torcer, né? Infelizmente esse coronavírus aí tá, 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 tá imparável, né, mano? O negócio não sossega Se eu souber de mais alguma parada importante e relevante eu compartilho com vocês em breve O que nos resta é torcer pra que esse coronavírus aí, né Seja exterminado de uma vez por todas E os planos de várias empresas continuem sendo executados Um grande abraço, tudo de bom sempre E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí